Fala galera! Henrique aqui e essa é a segunda parte de um vídeo sobre sound effects feitos no LMMS. Nós vamos usar o mesmo projeto do vídeo passado e técnicas bem parecidas. Então se você não viu ainda, eu recomendo que você veja para não ficar perdido nesse aqui. A ideia desse vídeo é fazer um efeito que lembre os da maré de uma praia. Então nós vamos tentar aplicar o som nessa animação aqui. Vamos ouvir o som dessa maré aqui primeiro para a gente tentar destrinchar como é que deve ser o som de uma maré para que a gente possa reproduzir ele depois. Bom, dá para abstrair três coisas dos sons dessa maré. A areia da praia absorve melhor o som. O volume do som é proporcional à distância da maré com a praia. Quanto mais a maré entra na praia, mais chiado fica o som. Então vamos tentar replicar isso. Eu vou estar usando o mesmo projeto do vídeo passado, mas vocês podem criar um projeto novo se preferir. Eu vou duplicar o efeito de vento aqui que eu criei no vídeo passado e vou renomear para Tight Sound Effect. Na barra ENV barra LFO que a gente vai começar a trabalhar. Bom, a primeira coisa a fazer é reduzir as interações entre as ondas abaixando bastante aqui a ressonância. Isso serve para a gente dar uma amaciada no som como a areia faz. Agora, ajustando aqui a frequência de corte, a gente já consegue dar uma ideia da água interagindo com a areia. Agora vem uma parte bem interessante. Para poder simular o som da maré indo e voltando, a gente pode usar um LFO, Low Frequency Oscillator. E isso vai modular o volume desse efeito. Escuta como fica assim que a gente habilita o LFO. Vamos trabalhar um pouco em cima disso. Bom, para começar essa oscilação está muito rápida, então eu vou regular esse knob aqui. E isso vai aumentar o intervalo entre uma oscilação e outra. Assim eu acho que já ficou bom. Só que ainda tem um problema. O som da onda não para simplesmente e volta. Ele não vai de 0 a 100 como esse oscilador está fazendo. Então eu vou ajustar o amount, ou seja, a quantidade de modulação que esse LFO vai ter. E essa propriedade vai ditar o quanto do som original e o quanto do som modulado o efeito vai ter efetivamente. Eu vou abaixar ele aqui para 0.7, o equivalente a 70% do som modulado. E agora, para finalizar com o efeito, a gente precisa fazer com que a frequência de corte do filtro aumente e diminua para dar a impressão de maré, se aproximando e estiando cada vez mais. Então vamos começar adicionando uma faixa de automação para poder gravar as alterações que essa propriedade vai sofrer. E lembrando que, para definir a propriedade, é só segurar Ctrl e arrastar ela para a faixa de automação. Agora, para a gente poder adicionar um controlador, basta clicar nesse ícone aqui e acrescentar um novo controlador. Eu vou renomear esse daqui para Tide Frequence LFO. Vamos configurar esse LFO aqui, mas primeiro eu vou explicar como que ele funciona, que é um pouco diferente dos osciladores de baixa frequência anteriores. Bom, aqui nós temos as seguintes propriedades. O tipo de onda que vai ser usada. Base vai definir a partir de qual valor o oscilador vai começar a influenciar as propriedades que ele controla. Speed é o intervalo entre uma oscilação e outra. Quanto menor, mais rápido. Amount é o quanto o valor vai sofrer de modulação. E definir a direção também. Para a esquerda é uma modulação negativa, para a direita é uma modulação positiva. Phase vai definir um pequeno delay entre uma oscilação e outra. E esse delay é variável. Aqui a gente pode usar de multiplicadores para ter um pouco mais de controle nas oscilações. 100 vezes mais rápido, normal ou 100 vezes mais devagar. Eu vou configurar assim, onda senoidal, base em 0.35, speed em 5, amount em 0.25, phase em 0 e em velocidade normal. Para que esse LFO controle alguma propriedade, primeiro é preciso que a gente conecte a propriedade nele. Para isso, basta clicar na propriedade desejada com o botão direito, via aqui em Connect to Controller, selecionar o respectivo controlador e habilitar a opção User Controller. Pronto, agora o som deve sofrer a influência desse controlador aqui. Agora, eu vou com o botão direito na faixa de automação e habilitar o modo de gravação. Assim, ela vai salvar os valores que o controlador definir. Basta dar um play agora e desabilitar depois para não ficar gravando toda vez. Eu vou exportar essas faixas direto na parte do projeto do Godot, para no próximo vídeo a gente começar a implementação. Só uma observação, na hora de exportar, não esquece de marcar essa opção Export as Loop, para ele tirar um silêncio que fica no final da exportação. Assim vai ficar bem mais fácil da gente configurar no Godot depois. Pronto, se tiver dado tudo certo, esse deve ser o resultado final. Bom, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem um comentário. E é isso, gente. Continuem desenvolvendo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.